A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh tu es jolie, toi. Oh tu es jolie, incique On s'en va a a eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Oh! Olha o dedo! Não, não. Não, 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 não. Não, não. Vamos lá, vamos, vamos lá. Continuou. É boa a França, é boa. E aí há algumas coquetes. Oh, as coquetes. Você é as filhas, elas são? Estão me botar as flores sobre a rua. Amém. Où es-tu? Où? Je t'ai vu, le loup. Où es-tu? Je ne sais pas où il est, mais il est là. Il rôde. ... ... ... ... ... Alors, les filles! Não responde quando eu falo. 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 Eu falo.